E aí, vamos falar de câmbio? Mas não tô falando de trocar dólar não, que tá impossível quase de viajar pra qualquer canto do mundo. Don't touch me, motherfucker! Tô falando de caixa de marchas, caixa de velocidade, câmbio, borboletinha no volante, etc, etc, etc. Você fatalmente começou a dirigir utilizando um câmbio manual, certo? É aquele que quando você pisa na embreagem, ele desacopla do motor e interrompe o fluxo de potência. Tem também o semiautomático ou automatizado, que parece uma tecnologia nova, mas o DKV já utilizava em 1961 até 67. Consiste num sistema de câmbio também de embreagem, porém com um robô que determina a hora da troca. Esse robô que é o nosso maior problema nesse câmbio. Você tem que contar com uma parte eletrônica e peças a mais pra decidirem a hora de fazer a troca de marchas. Tem também o câmbio CVT, que ao contrário do que você imagina, tem os seus primeiros desenhos datados de 1490, por Leonardo da Vinci. O modelo mais comum que a gente encontra hoje de CVT foi patenteado por Adiel Dodge. Já avisei que vai dar merda isso. Já foi utilizado em 1989 pela Subaru, em 1992 no Chevrolet Saturn. Eles contam com polias de diâmetro variável e formato cônico, o que permite uma relação de marcha praticamente infinita. Promove trocas sem tranco, trabalha na melhor faixa de potência do carro e teoricamente são os mais econômicos no que diz respeito ao consumo de combustível. Por último, um câmbio automático, que é confundido com todos os outros que dispensam o pedal de embreagem. Foi desenvolvido em 1921 por Alfred Mungo, mas ele é um engenheiro do vapor e tentou fazer a troca de marcha com compressão de ar. Não deu muito certo. Foi então que em 1932, dois engenheiros brasileiros, José Brás Araripe e Fernando Lely Lemos, patentearam o sistema, substituindo a compressão por ar por um sistema hidráulico. Venderam a GM, que lançou no Odds Mobile, a primeira versão, chamada Iberamatic. Apesar de extremamente confiável, é um sistema que tem um custo de manutenção mais alto por sua complexidade e perde um pouco de potência no conversor de torque que distribui a força ao carro, fazendo com que o consumo de combustível seja um pouquinho mais alto. Veredito, depois da simplicidade do câmbio mecânico, o câmbio CVT parece a melhor opção, seguido pelo automático, que apesar da complexidade, tem um sistema confiável. Logo depois, o DSG, que começa a dificultar um pouco as coisas. E por último, o automatizado, que vai realizar as trocas de marcha igual ao seu câmbio mecânico, mas vai ter um robô lá dentro do carro que vai te cobrar caro por esse serviço quando ele quebrar. Siga acompanhando nossos vídeos, se inscreve, clica no sininho, tem vídeo logo mais, toda terça e quinta tem vídeo pontualmente, a não ser que atrase. Valeu!